O que é? Nossa, mano Independentemente do seu belo visual Au, 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 au Não é que esse do seu corpo bonito e escutural Au, au, receba o que é sentimento que não passa de nada, mano Seguinte, família, eu vou trollar a Lani, irmão Não sabe, ela trollou eu com um amigo meu, tá ligado? O vídeo do Borracha tá aqui na descrição Eu vou usar o Borracha, chega A ver se sabe A graça Eu e o Borracha vai tá ali na cama, porra, como? Tranquilão O vídeo que o Borracha me trollou tá aqui na descrição Quero todo mundo indo lá, pesado, mané Com uns 5 minutos a Lani tá chegando aqui Eu vou, porra, como? Deixar a câmera posicionada ali, tranquilão E o Borracha vai ficar ali na cama, tá ligado? Let's fucking go Câmera, ação! Tá, família, a gente não tá conseguindo achar Como que a gente vai fazer essa viadagem Porque é viadagem demais, mas... O que falhaçada é essa aqui? Calma, não tô fazendo nada Pra comer, pra ficar Tô uma vergonha desse Poxa, Lani, você é louca, você vai me bater? Você é louca? Você é louca não Lani, lani, lani Fez, cara? É feio incrível, nem viu nada, eu tô vendo Eu tô vendo filme, ô, para de graça De filme, o que? Aquele jeito ali, você é filme? Eu tava vendo filme aí, Wax, fala aí Meu cacete Ué, irmão, você vai me bater? Você é louco? Ah, você é louco, você é louco? Não, você vai ficar aí Você não rela a mão nele, não Eu reo sim Você não rela a mão nele, não Pode rela na sua mulherzinha? Aquele jeito ali, você é macho Ué, o que que tem? Tava com meu amigo vendo um filme, comendo um tal Você vai ficar embaçando Você não rela a mão em mim, não? Tá ligado, mano, tá ligado? O bagulho é louco É louco na minha cara Nossa É que eu chego aqui de pé com um menino, cara Com o seu amigo ainda na sua cama Tá, você acha que eu tava comendo amigos? Coisa da sua vida, talhaço Eu acredito que você fez isso, mano? Ó, eu vou falar pra você, mano Você não tava me satisfazendo, tá ligado? Natural Ah, pelo amor de Deus, né, Eric? Não tava, mano Decidi fazer outra coisa pra ver se dava bom Ah, dá o cu Não Dá o cu Você tá rindo, não disse? Lávia, o que que você viu ali? O que que eu disse que eu dei? Eu tava comendo Você cala a sua boca, palhaço Você tá rindo o quê? Não tá aparecendo a sua cara, seu imbecil Ah, pelo amor de Deus, Eric? Você é o quê, criança? Nossa, mano, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, cresce Não vai ser daí, não, tá? Você pode ficar aí Ô, chifia Ô, chifia, o cacete Doeu Não, cês conversam aí Não, cê vai ser Ô, Fihia, eu não tenho como você tá satisfazendo ele Aí, Fihia Nossa, mano, cês conversam aí Ele é tudo gay, mano Ô, ô, ô É, ele fez ele tudo gay, velho É pra machucar mesmo, né? Eu chego aqui, vejo isso e você Ai Não tô se... Ah, pelo amor de Deus, cara Vai Não, cê não vai chamar ele aqui Você não vai chamar ele aqui Oxi, Fihia Não foi bom? Foi ótimo Ai, Fihia Nossa, mano Pelo amor de Deus, cara Fica aí, então, com ele Falhaçado Nossa Que viadade do cara Holy fucker, my share, bro De novo, ela foi embora E eu vou ter que ir atrás dela O que? Você ainda não deixou o like? Tá aqui, porra O que que você tem a dizer Pra esses menores? Eu não deixou o like Vou enfiar isso aqui Dentro do Se você não tá inscrito também Se inscreve aí Entra pra família Que nós é brabichos Não se esqueçam, my bro Meu nome é Silver Shopee Copy, bro Car, bro E aí E aí E aí E aí